Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal FUTHAP, aos vídeos RAP dos 10 maiores artilheiros da história do futebol e RAP dos 10 maiores artilheiros da seleção brasileira. Vamos lá? Pode. Quer ajudar o FUTHAP? Chegou, valeu demais. Pode ser, valeu, valeu, valeu. Pode ser, valeu, 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 valeu. Pode ser, valeu, 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 valeu. O predestinado a fazer aquilo que todos estão esperando O goleador é quem deixa toda a torcida É assim, não gostei. Que amor, gente. É muito estranho essa. É. É o maior em gols em sua seleção E no Barça eu nem preciso comentar Só que na antiga o brabo dos brabo tem nome Edson Arandes do nascimento é o homem Na artilharia Branzo Kato, o tabelé é o sensei O sensei, o sensei Abram alas porque o Pelé é o eterno rei Romário é o baixinho gigante O que é o cara? O que é o cara? É, não dá falta. O cara? 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 Ele não é aquele que falaram no outro vídeo? Isso aí, que vídeo? Olha, não. Não, não. Não, não. Ele, sim. Não, não, não. Mentira. Gente, ele tava com sangue no mostro. Hum, hum. 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 Obrigado.